Vamos de volta com o Bande Cidade e olha, nesta folga de feriado prolongado, muita gente preferiu não pegar a estrada ou acabou viajando aqui por perto para economizar combustível. E em Taubaté, shoppings, bares e até o sítio do Picapó Amarelo atraíram muitos visitantes e turistas, veja. É, o movimento no shopping de Taubaté parece que está voltando ao normal. Cliente na loja, praça de alimentação agitada, pessoas como esta chilena que mora há 40 anos na cidade, sem combustível no carro, estava há uma semana sem sair de casa. Meu marido deu prioridade para o trabalho dele e não para passear. Hoje estamos passeando porque os carros estão todos com gasolina. Eu já passei por isso e eu sei como que meu país já viveu uma coisa assim, então eu acho que a gente tem que ir devagar, tranquilo. Ao ar livre, a dona Benta estava até achando estranho, tanta tranquilidade no sítio. Não tinha muita gente para contar a história e bater aquele papo, mas aos poucos o pessoal foi chegando. Família reunida, aquela diversão e registro entre pai e filho. Até apareceu gente de São Paulo, pela primeira vez nos últimos dias. O Wallace estava aproveitando a calmaria para matar a saudade da infância. Deu um jeito, abasteceu o carro e manteve a programação no Vale do Paraíba. À noite vamos pegar uma fila para abastecer, para a gente dar prosseguimento ao nosso passeio. Que seria Pindamonhangaba, Campos do Jordão. Voltamos para cá e vamos para São Paulo. Nós arrumamos tempo para trabalhar, com sol, com chuva e vento. Para passear a gente não tem que dar um jeito, não tem como. E quem estava adorando a tranquilidade do sítio era o Arthur, de Jacareí. Dois aninhos. A família preferiu passear por perto, para não correr o risco. A gente preferiu ficar mais por perto, levar a criança para dar uma distraída também, né? Porque não teve aula essa semana e aí ficou muito em casa, né? Também tivemos que adiar. Eu e meu marido ficamos revezando para trabalhar e aí resolvemos passear um pouco com ele. A Marina, bom, dá para perceber que ela estava animada mesmo para passar o feriado na cidade. Eu gosto de brincar no parquinho. Tá legal assim hoje para brincar no parquinho? Tá vazio, como é que é? É muito legal, muito legal! Eu trabalho na madrugada, acaba que durante o dia eu consigo aproveitar um pouco mais a filha, né? Aproveitar que está nessa crise, né? Ficar um pouco parado, não dá para ficar rodando muito de carro não, porque está sem combustível, né? Essa é a rotina do feriado de quem optou por descansar por aqui, depois de 10 dias de greve dos caminhoneiros. A rotina nesse bar também é atípica. No feriado, geralmente, não abre. Mas como o estoque estava cheio e a clientela estava sobrando na cidade, então olha só, por que não arriscar? E não é que deu certo? A gente já faz o estoque por causa do inverno ser um pouco mais fraco, para não precisar fazer a compra, né? Para não precisar investir na compra. A gente já faz o estoque e, consequentemente, por causa do feriado, a gente aproveitou que o pessoal ficou na cidade, essa crise do combustível. E hoje está lotado, graças a Deus. Nesta mesa, o feriado teve viagem para Ubatuba cancelada, mas foi bom para reunir parentes que não se viam desde o começo do ano. Quando começou essa confusão da gasolina, a gente resolveu, a gente até conseguiu colocar a gasolina, mas resolveu ficar em casa. Foi muito bom, está sendo uma delícia, está sendo melhor a emenda do que o soneto. E se você ainda não se programou para essa emenda de feriado prolongado, a gente tem boas dicas para você. É hora da nossa agenda cultural. Em Tremembé tem opção para quem gosta de comer bem. É o Festival Gastronômico e Cultural Festa do Arroz 2018. Além das barracas com as delícias típicas, tem também programação musical na Praça Geraldo Costa. O Festidança não para em São José dos Campos. A programação de hoje tem início daqui a pouco, às 1h30 da tarde, com um workshop de balé clássico no Centro Cultural Clemente Gomes. As atividades continuam ao longo do dia até às 7h30 da noite, quando acontece a Mostra Contemporânea do Vale, no Centro de Estudos Teatrais. Em Ubatuba, o musical Raul Fora da Lei faz uma homenagem ao Maluco Beleza. Com um elenco de 50 artistas, o Grupo Teatral Oficina dos Menestréis canta e dança para relembrar a vida e a obra do artista. São três apresentações até domingo, às 8h da noite, no Teatro Municipal. Já para quem gosta da mistura de funk com pagode, a dica é conferir o show do Grupo do Bola, na Casa de Shows Estância Nativa, em Caçapava. É amanhã, a partir das 11h da noite. Na Serra da Mantiqueira, o Museu Felícia Lerner tem programação para quem gosta de arte e meio ambiente. É o primeiro festival da terra, reconexão e sustentabilidade, que tem workshops, palestras e bate-papo em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente. Hoje, a programação segue até às 6h. Amanhã, tem início às 9h da manhã. A entrada custa entre 5h e 10h. E amanhã, a música eletrônica vai tomar conta da programação do Café de la Musique, em Campos do Jordão. Já nesta sexta-feira, a noite vai ficar mais agitada ao som de Ludmilla. A cantora toma conta do palco da Casa de Shows às 10h da noite. Ingressos a partir de R$ 120h. Aproveite o seu final de semana, hein? O Bande Cidade, primeira edição, termina aqui. Eu lembro você que você pode participar no nosso e-mail faleconoscovale.com.br e também no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, baixe agora de graça no seu celular Android ou iOS, você na Bande Vale. Mande seu vídeo, sua foto, a sua informação. Eu volto na segunda-feira com a primeira edição do Bande Cidade. Vem aí o Tony Blade, mais notícias no Vale Urgente. À noite, eu estou na segunda edição com o Antônio Maldinho. Espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho